Deixa eu fazer aqui, quer ver? Pronto, eu fiz uma previsão aqui Vamos deixar ela aqui Vamos botar o que? Sei lá A colher Tá, a colher, a taça e a caneta Pronto Igor, me aponta dois elementos aí A taça e a colher Quer trocar? Não Ótimo Taça e colher? É Escolhe um dos dois A taça Pega a taça então, quer que eu te ajude? Você pode pegar? E eu fico com a colher, é isso? É Quer trocar? Não Tem certeza? Tem Abre o papel E você falou que pega a taça também, pra ficar mais bonitinho assim E eu fico com a colher na minha mão e a taça na sua O que que tá escrito? Eu vou ficar com a taça na mão Cara Como é que tu me manipulou pra chegar nisso? Cara, é mentalismo, cara É um truque O que que é mentalismo? É isso Eu falar que eu consigo invadir a sua mente e fazer com que você escolha o que eu quero Mas é um truque? É um truque Não existe mentalismo Eu não consigo entrar na tua mente A não ser que eu faça gatilhos mentais A não ser que eu faça persuasão A não ser Um trabalho mais demorado Exatamente Aí eu consigo manipular aquilo que eu quero que você escolha Isso é truque Mas é mais ou menos isso que é possível fazer Pra você convencer uma pessoa a qualquer coisa A qualquer coisa Na política, na religião No xaveco Numa cultura Numa cultura pop Você influenciar as pessoas a quererem ter um comportamento que você quer que elas queiram Que você quer que tenha elas Caralho Estou um pouco assustado aqui Estou pensando até agora e se eu tivesse ficado com a colher Pois é Mas aí Mas eu já sabia que você não ia fazer isso Eu entrei na sua mente Aí a previsão seria outra Caralho Que medo